E aí pessoal, Wardap Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, iniciando aqui a campanha do... Ok, beleza, depois eu vejo isso. Campanha aqui do Gangstar Vegas, mano, esse jogo que eu já zerei, mas agora eu quero trazer aqui gravado, depois, enquanto não sai o Gangstar New Orleans, definitivamente, tá só em soft launch ainda e tal, e eu não consegui gravar no Android, mas de qualquer forma, vamos iniciar uma campanha aqui no iOS, mano. Esse jogo aqui que é demais, galera. Vamos aqui em nova partida e vamos ver no que vai dar. Aumentar, o volume tá no máximo, beleza. No iOS os gráficos são bem mais polidos, como você pode ver, né? Então é bem interessante para nós, para vocês também que frisam qualidade, além de tudo, né? Acima de tudo, eu tá gravando no iOS, porque vocês conseguem ter um jogo com mais qualidade gráfica, mano. Então vamos aqui ver essa introduction, basicona aqui, pá, enquanto ele passeia pela cidade, Montreal, presents, a Anguini, a Havok, só uma curiosidade, a mesma Anguini do Raybon 6, tá, galera? Então é a Anguini poderosíssima, mano, poderosíssima. Então vamos lá, pelo que me lembra que ele é um lutador, né, e tal. Não vou dar spoiler, tá legendado, isso é bacana, isso é muito bom. Aqui, se eu não me engano, ele tinha que perder a partida e no fim ele vai acabar ganhando e tal, os caras vão querer bater nele. O bagulho é muito louco, mano, muito louco. Vamos lá, vamos socar. Toma, 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 aqui, ali, aqui, lá, olha pra cima, olha pra baixo, meu Deus do céu. Bate demais, bate demais. Aí, tipo, era pra você ter perdido, mano, era só você perder, mano, que custa. Nossa, esse gráfico, eu nunca tinha jogado no iOS, realmente o gráfico é bem mais bonito, galera, no iOS, mano. Não é querendo jogar, não, mas eu posso falar porque eu joguei em ambos, né? É, mano, você não deveria ter ganhado. Terceiro round. É só perder, é só perder, vai, perde, toma, aqui, lá, toma, pum, pá. Nocauteou. Meu Deus, ele fala, mano, que merda que eu fiz da minha vida. Que merda que eu fiz da minha vida, quem manda eu ser bom e tal? Oh my God. Tipo, levanta, levanta, me ferrei. Eita porra. Aí ele sai a mil, tá ligado? Pulando as coisas, ali não tinha nada pra ele pular, mas beleza. Os caras atrás dele. Ah, meu Deus. Afogar milhão. Ó, o cara é... E a calma que o cara tá no telefone. Você leva isso em conta? Esse celular aí parece ser um V3, hein? Você tá de V3? Está com o problema, sério problema. Ele mesmo. Conseguiu uma sobrevida aí, hein? Daquela capotada marota, né? Quis olhar o porta-luva. Pra quê? Pum! Meu Deus, esqueci de tirar as notificações do Facebook. Que maravilha. Que maravilha. O que aconteceu com o jogo? Eeeh, notificação. Sai fora, mano. Sai fora, puta merda. Bora, 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 bora. Ué? Como vai guiar? Tava bugado, hein? Tá bugado ainda, né? Digamos de passagem. Digamos de passagem, não. Não diga-se de passagem. Próxima vez eu tenho que lembrar de desativar as notificações do Face. Desativei do WhatsApp. Desativei do... Do chat do Face. E não desativei do Face propriamente dito, né? Então não adianta nada o pessoal ficar... Falando nos grupos. E acaba atrapalhando a gameplay. A intenção é ter uma gameplay... É... Sem... Sem interferências, né? Fica bem bonito. Nossa, galera. E vocês não fazem ideia. O pessoal fala que... Só o Android esquenta, meu. O iOS esquenta pra caramba, mano. Tá fritando aqui um lado dele. E aqui é o iPhone 6 Plus. 64 gigas. 64 gigas. 64 gigas. Pra quem tem dúvida e tal. Quem quiser saber todos os meus gadgets, tem na descrição do canal, tá? Item por item e tal. Vai, 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 vai. Aê! Bazuquita! Pegou todo mundo na bazuca. Delícia. Delícia. Meu God. Helicópteros. Cara, é chique. Vai, 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 vai. Estourou. Cansa não. Tá bala pra porra esse maluco tem, hein? Mas esse jogo, galera, tem um mapa gigantesco, né? Diga-se de passagem. Eu joguei o Gangstar Hill. E não é tão grande que nem o Gangstar Vegas. Segundo informações. Segundo o que eu vi, né? Na verdade. O Gangstar New Orleans tem um mapa muito maior. Porém, as renderizações deixam a desejar. Tipo assim, é muito em cima da hora que começam as renderizações. Justamente por causa disso, né? Porque eles... Pra caber tanta informação num jogo mobile, eles tiveram que pecar aí na renderização. Então as coisas acontecem muito em cima da hora. Ele não consegue renderizar, assim, uma distância grande. Então primeira missão do jogo aqui... Pá, vamos ver aqui essa intro. Parece que ele conseguiu se escapar, né, galera? Ele conseguiu escapar... É... Da morte. Filha da puta. Escapou da morte o desgramado. Foi por pouco. Foi por pouco, mano. Esperar essa introdução passar. Essa mulher é uma bebaça das ideias, né? Galera, eu já zerei esse jogo, tá? Então não se surpreendam se eu já souber de alguma coisa, tal... De alguma informação ou cadenciar alguma missão, tá? Não é que eu... É que eu já zerei esse jogo, mas zerei ele off, né? E agora eu tô trazendo aí pra vocês pra ficar a série completa no canal. Acho que isso vai ser bem bacana, né? Tem uma série completaça no canal aqui. Assim como eu tenho do MC5, do... De outros jogos aí. Eu tenho bastante série aí. Mobile, né? E agora eu tô fazendo de Playstation 4 também. Essa mina aqui é mal gatinha, mano. Mal gatinha aí. Essa primeira missão do jogo, galera, é mais intro, tal... Isso faz parte, não tem como fugir. Porque é a história. É a história, né? Então pra entender a história, nada mais justo do que a primeira missão do jogo. Do que a primeira missão do jogo. Toque no ícone habilidades para acessar a... Aqui, ó. Então tem as habilidades aqui, ó. Dá pra dar um upgrade, pá. Beleza, ela tá dando umas infos. Entrar aqui no carro e agora vamos dirigir. Então aqui, bem basicão aqui, ó. Os movimentos. Tá? Mas aqui, ó. Você vê que a renderização, mano. Já tá lá na frente. Ele já tá renderizando e tal o mapa. Isso daqui, mano. O Gangstar Vegas. No começo eu não gostava muito. Mas agora, assim, de uns tempos pra cá. Depois que eu vi o Gangstar New Orleans, eu passei a amar o Gangstar Vegas, né? Porque tem nem comparação, mano. Tem nem comparação. O Gangstar New Orleans. Eu vou jogar, sim. Vou fazer série. Não vou ser hipócrita de falar que não. Mas... Dificilmente ele vai entrar no meu ranking dos favoritos, mano. Meus favoritos são o Gangstar Hill. E o Gangstar Vegas. Agora, né? O Gangstar Vegas só peca na inteligência artificial, tá? Então vocês percebam que eu tô jogando e trazendo algumas curiosidades e minhas impressões, né? Pra vocês. O Gangstar Vegas peca na parte da inteligência artificial do jogo. Ela é bem burrinha, galera. Bem burrinha, sim. Os caras são bem... Movimento quadrado. E eles... Tipo... A forma de atirar também. Ele já sabe onde você tá. Sabe? Aquele bagulho de bot mesmo, sabe? Que acaba sendo irritante. Mas há limitação, mano. O pessoal fala... Daqui a pouco os mobiles vão estar no nível console e tal. Até acredito, mano. Mas tem muita coisa pra avançar ainda. Por exemplo, esse daqui é um puta jogo, mas... Mas peca, assim, no aspecto IA, inteligência artificial. Passou, foi por tudo, mano. Passou, foi por tudo. Vamos continuar aqui que nós teremos que fazer. É, parece que essa missão aqui já vai acabar. Já vai acabar e a gente vai poder concluir aqui mais um vídeo. O primeiro vídeo de Gangsta Vegas. Na verdade, não o primeiro, primeiro, primeiro. Porque eu já fiz vídeo dos primeiros minutos, né? Eu tinha uma série que se chamava Primeiros Minutos. Que eu jogava os primeiros minutos de todos os jogos, né? Primeiro 30 minutos. 10, 15 e tal. Então já tem sim o Gangsta Vegas. Mas agora é série, tá, galera? A gente vai fazer a zero à tona. Então, galera, a missão concluída aqui, ó. Beleza? Modo história. Já recebi aqui um gold e tal. Bacana, bacana. E aqui eu tô livre pra perambular pela cidade, ó. Cidade bem bonita, né? Vegas, né? Ó, os detalhes aqui, ó. Do sol. Os gráficos bem mais bonitos, tal. Então, galera, é isso. Vou encerrar esse vídeo aqui. E depois faremos mais uma missão. Essa missão foi demorada. Se a gente fizer uma missão mais curta, no mesmo vídeo eu faço duas, três, entendeu? Pra compensar. Mas a ideia é que cada vídeo tenha aproximadamente 20, 15 minutos. Não fique algo também tão massacrante. Beleza, galera? No mais é isso. Conto com gostei, favorita e se inscreva no canal pra fortalecer. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui! Tchau, tchau.